A Bíblia, minha amiga, meu amigo, é um livro sagrado. O que adianta eu crer na Bíblia? O que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu conhecer toda a Bíblia e não praticar a vontade? Não praticá-la, não obedecê-la. Você sabe que as pessoas dizem assim, eu amo Jesus. Duvido que alguém, agora, nesse momento, se eu perguntar, quem ama Jesus, levanta a mão. Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Até a pessoa que é paralítica vai levantar a mão. Agora, Jesus disse, aquele que me ama faz a minha vontade. Você pode ler isso em João capítulo 14, versículo 15. Veja só. Jesus disse que o amor a ele envolve obediência. Se há amor, mas não há obediência, então esse amor é mentiroso, é fajuto. A pessoa está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não adianta você levantar a mão diante do altar e adorar e cantar e dizer aleluia. Não adianta cantar essas canções bonitas que a gente ouve por aí. Nada disso adianta se, se você não obedece a palavra de Deus. De nada adianta os louvores, a adoração, com as mãos para cima, vigílias. Nada disso resolve. O que mais agrada a Deus é a obediência. Então, essa é a fé inteligente. A fé que a Igreja Universal trata é uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé prática. Assim como o amor. O amor que a gente trata não é sentimento vazio, não é um sentimento vulgar, não. O amor que a gente fala, quando a gente fala em amor, fala de compromisso, responsabilidade, obediência, sacrifício. Isso aqui é o amor. O resto é a conversa. O que adianta a pessoa dizer que ama a Deus e desobedece a sua voz, a sua palavra? Você veja, por exemplo, que Abraão foi justificado. Quer dizer, ele foi puro, ele foi reto, ele agradou a Deus por conta da sua obediência. Você não viu que Abraão fez milagre? Abraão não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Mas ele obedeceu a palavra de Deus. Você verifica, por exemplo, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Moisés foi um servo quase perfeito de Deus. Moisés chegou, teve a honra, foi o único homem que viu Deus de costas. Moisés era um homem santo. Quando ele voltava do monte, o seu rosto brilhava. Mas um dia, quando Deus o mandou ferir a rocha de Meribah, ele feriu duas vezes. Ele desobedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu, ao invés de ferir a rocha uma única vez, ele feriu duas. Então ele desobedeceu a Deus. Por causa dessa desobediência, ele foi proibido de entrar na Terra Prometida. E foi dado o direito de ver a Terra Prometida. Mas não deixaram, o Senhor não deixou que ele entrasse na Terra Prometida. Por causa da sua desobediência. E era Moisés. E era servo de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você veja que a fé que você tem, que você tem, que nós temos que ter, a fé que agrada a Deus, diz respeito à obediência. Agora, é fato também que quando nós obedecemos, nós temos que sacrificar. não existe obediência sem sacrifício. Toda obediência exige sacrifício. Por exemplo, para você obedecer a lei do trânsito, você tem que parar no farol, se tiver vermelho, e tem que ter a paciência de esperar a sua vez. Não é assim? Pois bem, é sacrifício. É sacrifício. Então, a fé que nós temos proclamado verdadeiramente é uma fé arrojada, é uma fé avivada, é uma fé que nem todos aderem, nem todos gostam. As pessoas preferem uma fé mais fácil, uma fé fora do sacrifício, ausente de sacrifício. mas essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus exige o sacrifício, exige o sacrifício porque a fé acaba ou culmina, termina lá no altar. E o altar é o lugar do sacrifício. 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 Obrigado.